Com seus pássaros, ou a lembrança de seus pássaros, com seus filhos, ou a lembrança de seus filhos, com seu povo, ou a lembrança de seu povo, todos emigram de uma quadra a outra do tempo, de uma praia a outra do Atlântico, de uma serra a outra das cordilheiras, todos emigram para o corpo de Berenice ou o coração de Wall Street, para o último templo ou a primeira dose de Tóxico, para dentro de si ou para todos, para sempre, todos emigram.